O Eco Piauí vai receber 47 milhões de reais para a gestão ambiental no Estado. É dividido em quatro grandes eixos. Piauí no clima, com investimentos em tecnologias para estações meteorológicas. Bio Piauí, para a proteção da biodiversidade, com a plantação de um milhão de mudas por ano, defesa dos animais e combate à desertificação. Hidra Piauí, com a proteção de nascentes, investimentos em segurança hídrica e construção de novas barragens, e o sustenta Piauí, com a proteção e monitoramento de todas as áreas de preservação ambiental, uma agenda de sustentabilidade. Nós temos desde a política aqui, como vocês viram, de proteção aos animais, um instrumento como o castra-móvel, o hospital veterinário, até a política de reflorestamento com a meta ousada de plantar um milhão de árvores por ano, de cada um dos quatro anos da nossa gestão. E passa também por vários outros programas que envolvem a gestão ambiental nos órgãos públicos, é um tema muito relevante, a educação ambiental, a proteção às nascentes, a fiscalização para combater, sobretudo, o desmatamento ilegal e também os incêndios. Então, tudo isso está nesse programa ousado que a gente está apresentando para a sociedade piauiense, hoje, 5 de junho, o Dia Internacional do Meio Ambiente. O Piauí tem 3 milhões de hectares protegidos, 7 bacias hidrográficas, áreas disputadas que precisam de uma proteção ambiental ainda maior. O governo vai aumentar o combate ao desmatamento. São, ao todo, 15 grandes compromissos em 4 anos de governo. Então, vamos estar construindo essas metas ao longo dos próximos anos e trabalhando, por exemplo, uma meta ousada, que é um milhão de árvores por ano plantadas no estado do Piauí, fruto também dos compromissos internacionais do governo do estado na área ambiental. Avançar também na proteção e do direito dos animais, como é a temática do castra móvel que está sendo entregue hoje, e celebrar a agenda ambiental com ações de trabalho e investimento. Durante a solenidade, o governador Rafael Fonteles entregou o primeiro castra móvel do estado 100% gratuito. O projeto é itinerante e 11 veículos para uso em ações de combate ao desmatamento no Piauí. Drones de última geração também vão ser usados no Piauí para monitorar as áreas mais críticas. Evitar a fiscalização de caça predatória, monitoramento de queimadas, mapeamento de unidade de conservação. São diversas as finalidades. Fazer um mapeamento completo do nosso ambiente, dos nossos ecossistemas. Obrigado. 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 Obrigado.